Megan Fistelion e Nicki Minaj brigando, ou será que a Nicki Minaj está brigando sozinha? Esse vídeo está babado. Megan lançou uma música nova com um verso que cita uma lei. Até aí, tudo bem. O negócio é que esse verso da música da Megan, His, foi como uma carapuça que serviu muito bem na cabeça do marido da Nicki Minaj, que, por sua vez, perdeu a cabeça. E do Neida, explodiu pra cima da Megan. E aí é por isso que eu digo que a Nicki ficou brigando sozinha, porque a Megan não poderia se incomodar menos. O que pega pro lado da Nicki Minaj é que ela ficou tão fissurada em falar da Megan Fistelion, que mal olhou pro outro rabo. E na música que ela lançou em resposta, gente, dá pra rebater quase todo o verso. E eu tenho prints, eu tenho provas. Eu tenho imagens, vídeo e áudio. Aí fica aquela pergunta, será que é recalque da Nicki? Será que a Megan foi quem perdeu a linha caçando essa briga? Se você não está entendendo nada dessa briga, ou quer saber mais detalhes, vem comigo. Breno Moreiru, seu sommelier de tretas, gringas, de tutupial, que só rouba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Eu só queria começar dizendo que lá em 2019, elas lançaram uma collab. Hot Girl Summer. Que inclusive é ótima, mas assim, não sei se conta também como uma oferta de paz eterna, já que Nicki Minaj e Cardi B também tiveram uma música juntas. Inclusive a Nicki vai falar disso mais pra frente no vídeo. Eu quero dar agora uma linha do tempo dessa briga. Porque o verso que a Megan soltou em... Foi... Essas vadias não ficam putas com a Megan. Essas vadias ficam putas com a lei Megan. Horas depois do lançamento da música, a Nicki Minaj abriu uma live. E aí ela disse o seguinte, 3 Grammys e você ainda tem que aprender a fazer rap no ritmo. Sem se contar as inúmeras curtidas de Nicki Minaj em tweets de fãs que estavam debochando da Megan. Debochando até do pé que foi baleado. Aí você pensa assim, Nossa, Breno. Briga tensa, né? Foi só isso. Now what? Nicki Minaj também foi lá e postou uma foto de seus pés nas redes sociais e disse, Que pena. Ela tem 1,80m e eu a chamo de pé grande. A vadia caiu. Eu disse pra levantar com o pé bom. Aí você pensa assim, Mas Breno, ela só falou do pé. O que é que tem de mais? Calma. A Megan, por outro lado, foi lá, pleníssima. Só postou uma foto no story, rindo. Caindo na gargalhada pra ser mais preciso. E aí, dois dias depois, Nicki lança Bigfoot em resposta a um shade que nem foi diretamente direcionado a ela porque nem mencionava o nome de Nicki Minaj. E nesses dois dias também, a Nicki hablou, 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 hablou e hablou no Twitter. Tudo isso tentando jogar a Megan na lama. E o mais interessante é que quando a Nicki foi lá twittar sobre o dia que a música dela em resposta sairia, ela usou uma foto da Megan junto com uma foto que seria a foto de capa desse single, né? Que é mais um diz. E aí, quando o perfil Pop Base foi divulgar essa notícia, eles falaram assim, Ah, que essa é a arte de capa pra diz track que a Nicki Minaj vai lançar em resposta a Mega Fistelion. Aí a Nicki retweetou e falou assim, Quem c****** falou que eu tô soltando uma diz? Não, brinque comigo. Pois é, o povo foi lá e corrigiu o tweet. Beleza. Só que, como que uma pessoa fala que não é uma diz quando ela solta a imagem da pessoa que ela está atacando junto com a arte de capa da música? Olha que miragem! Você está maluca? Você é doida, garota? A Nicki chamou a música de Bigfoot em referência não só à altura de Nossa Cavalona, mas também porque pra Megan, lembra que eu falei que pé é um assunto sensível pra ela? Pois bem, isso porque lá em 2020 a Megan estava saindo de uma festa da casa de Kylie Jenner com Tori Lenz e Kelsey Nicole. E aí estavam os três no carro começaram a discutir, todo mundo desceu do carro, aliás, a Megan desceu, né, o Tori. Ficou perto do carro, se bem que ele desceu também. Ah, eu não sei assim, detalhes. Eu só sei que ele começou a atirar em direção aos pés de Megan Fistelion gritando dança, badia, dança e tatatata. Gente, que mundo é esse? Foi uma coisa horrorosa e assim, você sabe que eu sou comprometido com a fofoca, né? Tem um vídeo maravilhoso que também é um Tretas do Rap aqui no card pra você assistir explicando toda essa história. O mais gostoso é que o desfecho é que Tori Lenz foi condenado a 10 anos de prisão depois de fazer um escarcel na vida da Megan. Não só por causa dos tiros, mas também ele soltou um álbum. Ele fez campanha nas redes sociais contra a Megan Fistelion justamente pra desvalidar a verdade que ela foi ameaçada de morte por ele. Que a pessoa que aponta uma arma pra você não quer você viva, né? O negócio é que essa decisão não foi tomada assim. Foram dois anos depois e durante esse tempo até clipe cortando carne de cavalo em referência a Megan com o apelido dela caso você não saiba Megan Fistelion significa Megan vossa cavalona até clipe cortando carne de cavalo esse homem fez sem se contar as outras pessoas que se juntaram pra desmoralizar a Megan Fistelion nessa roubada uma delas Drake. Toda essa história com o Tory Lane se traumatizou marcou a vida de Megan Fistelion e por muita gente fazer campanha contra ela e ela ter que dar o papo dela mesmo com pouquíssimo apoio das pessoas ela se apropriou de uma nova skin e vestiu a skin da cobra que é esse animal místico que tem o arquétipo de animal rejeitado que vive uma vida solitária que é venenoso e ela decidiu soltar o veneno dela que nada mais é que a verdade né e aí desde então ela tá cobra pra lá cobra pra cá e em riss não seria diferente porque em inglês riss é quando a cobra está rissindo não sei em português mas é o barulho que a cobra faz e riss e dis são palavras muito próximas e aí que está o trocadilho da música é o silvo acho que é silvo né da cobra com a diss track que é nada mais que cheio de forma de rap e a música tá gente um escândalo o clipe belíssimo com várias referências otakas tá pois é bastou um verso pra Nicki Minaj despirocar quando a Megan diz sobre a Megan's Law é na verdade uma lei nos Estados Unidos que obriga condenados por agressão sexual a manter seus dados públicos e a lei também exige que eles se apresentem às autoridades sempre que se mudarem de estado para que o endereço seja atualizado sempre e isso quer dizer que esse criminoso sexual vai estar sempre na mira da polícia pra evitar que novos crimes aconteçam e aí a Nicki se ofendendo toda pra defender um marido podre desse jeito se bem que na família da Nicki o irmão dela também é um criminoso sexual é estranho né a Nicki tá rodeada de tanta gente baixastral pra não dizer outra coisa mais especificamente sobre o marido da Nicki Minaj o Kenneth Petty ele foi condenado quando ele morava em Nova York e segundo a NBC News depois que ele se mudou pra Califórnia ele acabou sendo condenado novamente porque ele não se registrou nessa lista como dizia a Megan's Law a lei de Megan e por causa disso ele tem cumprido prisão domiciliar justamente porque descumpriu a lei o mais interessante disso tudo é a coincidência né da Megan Fee Stallion e a lei de Megan e foi justamente isso que tirou a Nicki Minaj do eixo né aí ela aproveitou lá no Twitter lembra que eu falei que ela não deu sossego pra ninguém pois é a gata foi lá e postou um textão enorme e aí ela atualizou os números nas paradas com seu último álbum Pink Friday 2 que assim gente esperava mais e destacou que a Megan não conseguiu entrar nas paradas com seus últimos singles além disso a Nicki alegou que a Megan compra prêmios manipula a mídia e a chamou de mentirosa patológica e a gente vai ver mais pra frente que a Megan Fee Stallion é uma artista independente e aí ela postou assim ah que a música já tá pronta tem dois dias eu tava querendo ser de boa deixar ela ganhar os streams dela mas colocou o nome da minha família no meio eu não fico calada fia ela nem citou nomes mas a carapuça serviu né e aí você prefere xingar os outros do que perceber que seu marido é um criminoso aí vai de você né Nicki Minaj Nicki Minaj falou inclusive que ela não cobrou de Megan Fee Stallion quando ela cantou aquele verso em Hot Girl Summer até porque a Megan tinha implorado e implorado pra que a Nicki participasse por outro lado o Tidola Sine que também está na música teria cobrado 250 mil dólares pelo verso que ele canta a Nicki Minaj inclusive chamou o alter ego dela o Roman pra briga e aí ela falou assim a lei de Megan por uma batida que você de fato poderia conseguir acertar fazendo um trocadilho com a batida da Megan com o fato de que a lei pune agressores nossa e a Nicki ainda ameaçou a Megan dizendo que se ela respirasse errado se ela quisesse desmentir alguma coisa de Bigfoot depois que fosse lançada Nicki Minaj ainda teria mais 5 músicas guardadas pra soltar em resposta a Megan Fia você não acha que você exagerou um pouco não e ainda chamou as Barb que é o seu fandom pra falar assim gente não para vamos infernizar a vida da Megan e agora eu queria analisar com você Bigfoot porque enquanto da Megan só tem um verso que pode ser pra Nicki Minaj a Nicki Minaj parece que virou fã da Megan porque lançou uma música inteira falando sobre ela esse foi o jeito mais organizado que eu achei pra gente conduzir esse vídeo porque tem muitos fatos aqui tem muitos fatos aqui mas também tem muita mentira nessa música que a gente vai rebater verso por verso quando a Nicki Minaj fala assim Cadela é melhor você calar a boca antes que eu ligue e compre o seu catálogo a Nicki tá ameaçando comprar o catálogo musical da Megan só que atualmente a Megan faz seus lançamentos independentemente de uma gravadora após ter travado uma batalha judicial de 3 anos contra a gravadora 1501 Certified Entertainment E o mais interessante é que a Nicki tá dizendo que ela é rica etc, etc pois a Fia tá devendo uma fortuna de imposto pros Estados Unidos como temos aqui os prints inclusive essa turnê que a Nicki tá pra sair é justamente pra pagar a dívida e ficar no 0x0 não é que ela vai ganhar dinheiro a Nicki também acusa a Megan de dormir com o namorado da mãe dela depois que a mãe morreu gente que baixeza a mãe da Megan Freestelion morreu de complicações de um tumor cerebral em 2019 além de dizer que a Megan estaria mentindo em nome da mãe inclusive a Nicki fala como você vai ao programa da Gayle King e não chora Gayle King é uma entrevistadora muito famosa nos Estados Unidos que tem seu programa e a Megan compareceu lá pra falar justamente da tragédia que ela teve com o Tory Lanez outra coisa que piora a situação da Nicki é que enquanto ela tava em uma conversa com os Barb eu acho que era no Spaces ela disse que a Megan abre aspas merecia um momento Rihanna se referindo a época que a Rihanna foi agredida pelo Chris Brown a Rihanna apoiou a Megan quando a Megan estava sendo crucificada pelo Tory Lanez Rihanna uma diva foi lá e enviou flores e uma carta pra Megan pra mostrar que ela não só apoia como sabe muito bem o que a Megan está passando quando a Megan foi lá dar entrevista pra Gayle King foi depois que o próprio Tory Lanez fez o vídeo cortando carne de cavalo depois dele juntar um monte de gente pra mentir contra a Megan fazer clipe atirar nela o mínimo que ela poderia fazer é dar a versão dela em um veículo de comunicação maior do que a internet e a Nicki Minaj fala que a mulher nem chorou sem se contar que a Nicki Minaj defende agressor apoia a divulgação de dados confidenciais por parte dos fãs porque eles divulgaram o endereço do túmulo da mãe da Megan tanto que teve que reforçar a segurança no cemitério pra evitar que os Barb que é os fãs da Nicki Minaj pudessem fazer alguma coisa contra o túmulo da mãe de Megan Stelion e a Nicki Minaj depois que viu isso falou exatamente o seguinte vocês sabem o que fazer com essa informação e aí teve gente que ficou fula da vida e teve um ponto aqui muito importante que foi levantado que foi o seguinte é claro que a Nicki Minaj não vai ligar pra divulgação do endereço de terceiros até porque por causa do marido dela ela tem o próprio endereço dela público já que é a lei Megan a gravidade do caso do marido da Nicki é que ele foi condenado em 1995 por tentar estragar uma menina de 16 anos de idade e aí ele passou 4 anos na prisão e a segunda condenação veio em 2019 por ele não ter registrado seu novo endereço depois de ter se mudado em Bigfoot a Nicki Minaj também fala sobre a Megan mencionar a lei de Megan e aí ela repete o que ela falou lá na live que ela dizia assim for free beat you could hit Megan raw que é um trocadilho entre no seco e lei raw e law e aí ela fala que por uma batida de graça você poderia bater na Megan no seco que baixeza mais uma baixeza de Nicki Minaj vem com tiros foram disparados mas eu não vou deixar a Megan pontuar eu chamo ela de pé grande se essa vadia cair eu falo ei levanta com seu pé bom lembrando que o Tory Lanez atirou nos dois pés de Megan se estere daqui a pouco a Nicki Minaj tá com o Tory Lanez e aí em outro verso ela fala assim se deitar com o homem de sua melhor amiga isso é loucura mas você é desse tipo no caso essa amiga é a Kelsey Nicole que estava no dia do tiroteio com o Tory Lanez e o mais interessante é que essa mesma Kelsey não fez nada no dia pra defender a Megan e piora porque enquanto a Megan tava no hospital a Kelsey foi visitar o Tory Lanez a justificativa é que ela queria saber a versão dele dos fatos enquanto que a Megan falou eu pensei Kelsey como minha melhor amiga porque você se encontraria com a pessoa que viu atirar em sua melhor amiga porém o motivo que levou a Kelsey Nicole a ir atrás do Tory Lanez é que ele prometeu financiar os empreendimentos comerciais dela se ela permanecesse calada sobre o caso não só ele tentou comprar o silêncio dela como também comprar o silêncio de Megan Phil Stelio e o pior é que até uma diz a Kelsey fez nesse mesmo verso ela fala assim a Kylie te expulsou e fez você trupicar no carro e aí teve uma Barb que é um fã da Nicki Minaj que falou o seguinte ai olha só quando a Kylie ouviu esse verso e é um gif da Kylie rachando de rir quem mais tá rindo ah tá lembra que eu falei do Roman que é o alter ego da Nicki pois ele também aparece na música e aí é como se ela estivesse falando assim Roman peraí o bar é esse aqui o Roman o nome dele na verdade ele tem até sobrenome é Roman Zolans que é descrito como um homem homossexual loiro de Londres Inglaterra que se caracteriza como sendo muito mais sincero mais que a Nicki e muito mais cheideiro a primeira aparição dele foi na música Bottoms Up do Trey Songz e nessa mesma estrofe a Nicki diz o seguinte como que você leva um tiro e não tem cicatriz e mais uma vez ela se contradiz nossa eu tô até rimando né vem aí diz track do Breno Moreiru eu peço respeito pra minha amiguinha aí o mais interessante é que tem print da curtida de Nicki Minaj em um tweet que tem a foto do pé baleado de Megan Thee Steller e são várias cicatrizes SOSA ela também repete o que ela disse numa live horas depois do lançamento de Riz três Grammys e você ainda tem que aprender a fazer rap no ritmo outro trocadilho que a Nicki Minaj usa é a Megan que é party com P-A-R-D e um trocadilho com party party é o ex-namorado da Megan a Nicki Minaj quis dizer que a Megan queria party festejar com da Baby enquanto ela roçava na parte com cabelo que eu entendi que seria os pentelhos do Tory Lane agora o da Baby também caçou confusão com a Megan então é muito baixo da Nicki Minaj usar dois homens podres mais o ex tudo isso em um verso pra atacar a outra que só falou do seu marido sem mentir porque ele é sim um agressor sexual nossa como é perdida no personagem e se você acha que era baixeza o suficiente ela começa outra estrofe assim ela só tá zangada porque nenhum homem amou ela de verdade nenhum homem vai ficar de pé com os seus dez dedos do pé atrás dela é culpa minha se minha vagina é tão saborosa por que caralhos Megan Fistelion você estaria se roçando em um menor Nicki meu Deus fia o seu marido foi condenado por crimes sexuais contra adolescente o seu irmão e você Nicki Minaj em várias ocasiões também pode ser acusada disso porque ela no palco foi dar uma dança de colo que é uma lap dance coisa de stripper em um menino de 13 anos sem se contar que em 2010 ela diz o seguinte lá no twitter meu novo marido Jaden Smith em 2010 ela tinha 28 anos e o Jaden Smith 12 e o marido da Nicki abriu a boca pra falar a seguinte coisa sobre essa treta eu acho sexy quando ela começa a agir um pouco imatura e aí uma pessoa foi lá e retweetou o seguinte breaking news alerta de notícia urgente sirenes vermelhas pelo acusado acha que imaturidade em sua esposa é atraente sem se contar no último verso da música que a Nicki Minaj fica repetindo sua mãe morreu na sua mãe morta na sua mãe morta e aí que a gente tem a relação com os Barb's vazando a localização do túmulo da mãe da Megan e a Nicki falando o seguinte gente vai com tudo vocês sabem o que fazer inclusive na onda de tweets que a Nicki Minaj fez ela falou assim ai que a Megan se diz uma artista independente e aí tem o Youtube enviando notificações pra milhões de pessoas que nem se inscreveram no canal dela a Rock Nation que são os agentes da Megan com anúncios pagos no Twitter supostamente e que a Megan estava assinando com a Warner e ela termina assim aham independente e ainda no final diz que a Megan mentiu sobre fazer lipo e aí beleza quando estreou o Bigfoot foi o maior debut de uma artista feminina de rap em 2024 e aí a Nicki retweetou meu Deus isso é uma piada sim porque Nicki o tiro saiu pela culatra ai que trocadilho péssimo nesse vídeo né desculpa mas o feitiço virou contra o feiticeiro porque consequentemente falando tanto da Megan você divulgou a música dela a música dela foi pra número 1 no iTunes enquanto a Nicki Minaj tava se gabando que a música dela charteou sem ela nem ter usado nenhum clipe pra aumentar a promoção da música sendo que a Megan fez um clipe e belíssimo a família a família da Megan que inspirou a criação dessa lei achou ruim da Megan ter usado a referência da lei na música mas assim ela não usou a criança ela usou a referência da lei e se a gente for olhar por esse lado a Nicki Minaj devia pedir perdão pelo tiroteio de Columbine que ela usou como um verso numa música dizendo o seguinte leve essas vadias para a escola então eu vou dar uma de Columbine nessas vagabundas o bom gosto na composição cadê e no meio dessa história tem algumas fake news rolando que eu acho que são fake news a primeira é que a Doja estaria levando carne de cavalo em um de seus clipes e a outra é que Megan estaria atacando Doja depois de ser atacada por ela porque a Doja zomba de que ela falou que fazer música pop dá dinheiro e aí a Megan foi lá e apareceu com a Doha Lipa numa parceria e em uma estrofe de Gun da Doja Cat ela fala G, G, G I'm a fucking G enquanto que em His a Megan diz o seguinte as vadias ficam falando a palavra G mas G provavelmente significa goofy que é patético outra coisa que aconteceu é que Dick Minash também foi vítima de fake news falaram que ela tinha compartilhado essa imagem que é um pé grande tomando hênese direto da garrafa hênese acho que é whisky esse pé grande que seria uma referência a Megan C Stallion também tá com o pé enfachado só que assim né quem não sabe que é um pé grande também pode achar que é um racismo purinho da parte da Nick Minash mas defendendo a Nick aqui por um breve momento isso foi fake news e por mais que tenha ressuscitado um vídeo da Zilia Banks pra gerar fake news a gata se pronunciou dizendo o seguinte desprezar a mãe de Megan foi repugnante da parte de Nick Minash ela achou graça nisso será que ela acharia graça se alguém dissesse ao filho dela que ele é filho de uma drogada e um estúpido e teve também gente zumbando da aparência de Megan Fistelion dizendo que ela teria feito plástica no nariz quando na verdade fizeram photoshop muito mal feito no nariz da Megan Fistelion e a Nick não foi só com o lançamento de Bigfoot que ela passou vergonha não viu teve também ela atacando a Megan Fistelion pelos motivos mais burros o possível contestando a cidade que Megan teria crescido porque ela nasceu em San Antonio que fica 3 horas de Houston e a Megan nas músicas dela fala que ela é uma 8 girl uma garota de Houston só que a própria Nicki Minaj fala que ela é do Queens quando ela nasceu em Trinidad Tobago sabe vamos olhar para o próprio Rab antes de criticar os outros a justificativa dela para lançar esse monte de coisa contra a Megan Fistelion que é mencionar minha família procura lá de novo em Riz se a Megan fala sobre o Kennedy Petty não tem né tem uma lei que por acaso seu marido se enquadra porque 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 ele é criminoso e você tentando acusar uma mulher inocente de falar a verdade não é assim que a justiça funciona Nicki Minaj você pode fazer a birra que você quiser e digo mais tem gente criando teoria que isso seria um recalque da Nick para com Megan Fistelion até porque a Megan já fez várias músicas com a Cardi B e o sucesso de WAP na pandemia foi que teria atacado ainda mais o ciúme de Nicki Minaj porque a gente sabe que ela e a Cardi tem uma treta homérica inclusive tem vídeo aqui no canal olha como esse canal é completo né se inscreve deixa um like compartilha porque eu quero 500 mil inscritos para depois pedir um milhão tá bom e lembra que eu falei que a Nicki Minaj não cobrou pela participação em Rock Girl Summer pois é o povo levantou outro podre da Nicki Minaj dizendo o seguinte a Beyoncé também não cobrou para participar de Savage e sabe o que que aconteceu a gata levou um Grammy e sabe o que mais que aconteceu a Beyoncé não fica cobrando favor por conta disso já você a história é outra o melhor é que teve até uma análise semiótica da foto de capa que ela usou para divulgar Bigfoot dizendo o seguinte você não pensou bem na arte da música você está literalmente retratando Megan como algo que está causando estragos no seu território isso só mostra o quão abalada você realmente está o feitiço só voltando para o feiticeiro cada vez pior sem se contar as paródias que o povo estava fazendo com o lançamento de Bigfoot teve até Jeffree Star saindo da tumba para defender Nicki Minaj gente limites né outra outra que apareceu foi uma desconhecida mas que deu uma diz para cima da Nicki Minaj que sinceramente eu ia dormir chateado e você deve estar se perguntando assim gente mas e a Megan ó silêncio dizem fontes dizem que ela está surpresa com a reação exagerada de Nicki Minaj por causa de um verso que ela soltou e detalhe né ela só mencionou uma lei não mencionou o marido de Nicki Minaj temos que ressaltar isso o negócio é que também apareceu gente estudando o caso com argumentos quase acadêmicos dizendo o seguinte com uma base de fãs tão protetora é difícil alguém ser responsabilizado por suas ações dentro e fora desse pódium que a colocam um público que bate palma não importa o que quer que ela diga não é um público cuja preocupação é tanto com a arte é um público que não se preocupa com o que ela faz agora e sim com a ligação afetiva e nostálgica que eles tem com Nicki Minaj que na verdade nem conhece essas pessoas a co-dependência dela para com os fãs e dos fãs para com ela torna difícil para qualquer uma das partes continuar a evoluir e a Rolling Stone soltou uma matéria dizendo o seguinte Nicki Minaj não tem medo de tacar fogo em tudo só que nessa tacação de fogo o legado dela ela também pode ser queimado eu iria além dizendo que a Megan não precisa mostrar que ela é artista de verdade porque ela já é sabe são mais de 90 músicas ela tem tempo de carreira ela que começou lá como Tina Snow ai gente eu amava acompanhar essa época eu sou muito fã da Megan e tô um fã balançado de Nicki Minaj também sem se contar que a Megan entrega moda carisma é otaka e eu tomei um lado nessa história de acordo com a roupa que eu tô vestindo e ainda fez parceria com a Gualipa Beyoncé Cardi B Ariana grande a Cardi B aposentou né mas enfim enquanto que a Nicki tá o que escurada na nostalgia e ligação afetiva dos fãs teve gente até dizendo que ela fez essa de strike que é muito ruim nossa realmente é caseira viu e que ela tava cheirada escrevendo e também gravando essa de strike que gente ficou ruim né e além disso a Nicki Minaj mostra o que mania de perseguição um ego de todo tamanho descontrolada lunática é a Kanye West ação de Nicki Minaj que tristeza né nossa a véia terminou assim gente a entreguei agora eu posso voltar a viver porque eu estive de vigília desde o primeiro acontecimento que foi o lançamento de Riz e quero saber o que você acha dessa situação quem que tá errado quem que tá certo muito obrigado pela sua companhia muito obrigado também aos cristais membros e te espero no próximo vídeo neném tchau